Desde quando o ex-presidente Jair Bolsonaro afrouxou as regras para o controle de armas, o número de CAQs explodiu no país. CAQ é uma sigla para caçadores, atiradores e colecionadores. São pessoas devidamente cadastradas e que têm autorização para comprar armas e munição. Até Lula iniciar o movimento para suspender o acesso às armas, logo depois de assumir a presidência, o número de CAQs já tinha assaltado para um milhão no Brasil. Foi um crescimento de sete vezes no governo Bolsonaro. Além disso, com esse aumento nas vendas de armamento pesado, muitos CAQs passaram a usar ilegalmente os registros deles para revender armas e munição para facções criminosas. Um levantamento da ONG Sou da Paz revela que esse material tem sido usado para apoiar uma variedade de atividades criminosas, entre tráfico de drogas, milícias, grupos de extermínio, de grilagem de terra e também quadrilhas especializadas em roubo a bancos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sou a Gabriela Varelli, esse é o VideoCast em detalhes. E aqui, todos os dias, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, em específico, a gente vai conversar sobre um levantamento que foi feito pelo Instituto Sou da Paz sobre o aumento do uso de CAQs por facções criminosas. É um assunto muito preocupante e a gente teve um cenário de flexibilização dessas armas durante os quatro anos de governo Bolsonaro e vamos entender o que está em jogo a partir de agora. A nossa convidada é a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carolina, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso e eu queria começar do básico pedindo para você explicar um pouco como foi feito esse levantamento, porque ele foi feito com base em casos públicos, noticiados na imprensa. O que chamou mais a atenção do Instituto Sou da Paz quando vocês fizeram esse levantamento e o que mudou pela legislação que a gente conhecia anteriormente, depois do governo Bolsonaro, que isso começou a crescer de fato? Vamos lá, o Instituto Sou da Paz acompanha toda a discussão de controle de armas no Brasil há muito tempo. Logicamente, quando a gestão Bolsonaro assumiu o governo federal, a gente foi recebido nos primeiros 15 dias de janeiro de 2019 com um decreto já facilitando o acesso às armas e a gente foi fazendo o monitoramento desses quatro anos. Foram quatro anos em que mais de 40 normas entre decretos e portarias foram publicadas para facilitar o acesso às armas. Para se ter uma ideia, parte das normas chegaram a autorizar que um caçador, atirador ou colecionador pudesse comprar até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, o que significa que fuzis semiautomáticos, até 30 fuzis semiautomáticos poderiam ser adquiridos por uma pessoa que se dissesse atiradora. Isso nos preocupou muito ao longo desses anos e a gente passou a monitorar um pouco mais de perto esses casos de desvio, casos de compras de quantidades muito grandes desse tipo de armas. Não é um dado fácil porque os caçadores, atiradores e colecionadores se cadastram e são registrados junto ao exército brasileiro, que não tem lá uma transparência muito grande para a gente conhecer a fundo a qualidade dos dados e o perfil de quem estava comprando do armas, então a gente decidiu acompanhar o que saía pela imprensa. A gente sabe que, enfim, tem questões, de forma alguma representa todo o universo de envolvimento de caques com o mercado criminal, mas nos dá um bom parâmetro do que tem acontecido. Então a gente tem monitorado esses casos públicos que são veiculados em veículos de imprensa de diversas naturezas, claro, sempre com veículos sérios, com referência, e a gente foi fazendo esse mapeamento, e o que a gente viu foi um crescimento importante nos últimos anos, ainda que números absolutos possam parecer pequenos, eu já vi críticas nessa natureza, ah, são três casos, aumentou para 12 casos, mas é isso, tem casos em que 26 fuzis são repassados para o Comando Vermelho, em que 60 mil munições são repassadas para o PCC. Então, ainda que os casos, números absolutos sejam poucos, as quantidades e os tipos de armas repassados para organizações criminosas, têm um impacto brutal para a segurança pública. Então a gente foi fazendo esse monitoramento e divulgou agora, justamente a semana passada, porque também está em jogo aí uma mudança no decreto do presidente Lula, que retomou o controle mais responsável de armas. Então esse é um levantamento com base nessas investigações que foram tornadas públicas, e muito, devem haver outras que não são públicas e que a gente não conseguiu monitorar ainda. Fundamental essa sua fala, Carolina, principalmente sobre a quantidade de armamentos que essas pessoas passaram a poder ter acesso, a gente teve um recorde de 12 casos em 2023, e, como você disse, parece pequeno quando você olha, mas aí a gente vai pegar esses casos que foram noticiados publicamente na imprensa. Por exemplo, a gente está falando aqui de um caso que um casal adquireu 26 fuzis, a investigação conseguiu impedir, mas seriam repassados para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e 11 mil munições. Então só para a gente ter ideia do tamanho desse universo, todos esses itens controlados, eles eram comprados e transportados legalmente com guias de trânsito do Exército. Então é realmente muito preocupante, isso aconteceu em 2022. E eu aproveito para te perguntar, além desses casos que saíram na imprensa, dá para a gente pensar também numa subnotificação desses casos? Porque a situação poderia ser mais alarmante se a gente considerar investigações que ainda estão em curso, e casos em segredo de justiça também. Além disso, existe um investimento de fato a contento para descobrir esse tipo de caso por meio das investigações? Acho que se toca num ponto super relevante, e eu gosto sempre de dar um passo atrás, a gente é muito criticado, sobretudo pelos atiradores, pelo grupo pró-armamento, como se a gente estivesse demonizando os CACs, dizendo que todos os CACs são criminosos, não se trata disso, mas se trata de um novo filão de aquisição de armas de alto poder letal, enfim, de alto potencial, e que a gente sabe que o crime organizado é muito esperto. Então, o que antes para comprar um fuzil você tinha que fazer todo um processo de importação, trazer peça, montar aqui, claro, isso também continua, passou a ser muito mais fácil comprar legalmente no Brasil, inclusive poder legalmente transportar. É claro que a partir de 2022 houve mudanças, então os casos de 2022, 2023, são casos que muito possivelmente, como a gente pegou informações na imprensa, a gente não tem todos os detalhes da investigação, mas são casos que vêm, que foram adquiridos antes, que se tornaram públicos nesses períodos, armas que foram compradas e que estão sendo revendidas agora, repassadas pelo crime agora, porque a arma, enfim, ela tem uma longevidade brutal. Então, é muito possível que existam muitos outros casos em que a gente não teve acesso, e de fato é muito preocupante, porque são muitas armas de altíssimo calibre, muito impactantes para o crime organizado, aumentando o poder de fogo de crime organizado. A gente viu casos graves desse chamado novo cangaço, em que armas muito poderosas estão circulando na mão de criminosos. Então, é mais uma fonte de acesso à arma para o crime. E isso demanda, por outro lado, do poder público, investimento enorme em investigação. A gente não tem um sistema de fiscalização eficiente sobre os CACs, não à toa o decreto do presidente Lula de 2022 determina que a fiscalização dos CACs saia do Exército e passe para a Polícia Federal, porque o Exército tem pecado muito nessa fiscalização. E já que há um contingente tão grande de CACs comprando armamentos, a gente precisa aumentar a fiscalização. Então, além da necessidade de melhorar a fiscalização, que já é um investimento importante, a gente precisa fortalecer a investigação criminal. Então, por exemplo, a gente acompanha muito o Estado do Espírito Santo, que é um parceiro que tem uma delegacia especializada em controle de armas, que se chama Desarme, que tem uma inteligência própria, uma capacidade de identificar as armas aprendidas. A gente viu o fenômeno de aumento de armas artesanais, que são produzidas artesanalmente, que tem um poder de fogo importante. Essa delegacia conseguiu identificar essas dinâmicas e conseguiu desbaratar as quadrilhas que estavam fazendo isso. O Espírito Santo também, o último caso mais recente que saiu no nosso levantamento, foi um caso também no Espírito Santo, de um CAC que comprou cerca de 60 mil munições legalmente e estava repassando para o crime organizado. Então, é preciso desse investimento, delegacia especializada, parceria com a Polícia Federal e com o Exército para rastrear a origem dessas armas, fortalecer o trabalho da Polícia Militar para prender essas armas. Então, veja, é um investimento importante e que o Brasil ainda está engatinhando nisso. Então, a gente tem mais armas em circulação, uma nova fonte que alimenta o mercado ilegal e pouco investimento em investigação e fiscalização. Essa conta não vai fechar. Infelizmente, a gente ainda vai ver muitos mais casos dessa migração de armas para o crime organizado. E falando em fiscalização, a gente tem um gargalo muito grande, Carolina, que você vai poder explicar muito bem aqui no nosso sistema de controle de armas. Então, de melhorar o rastreamento da marcação das armas, da munição no Brasil também, além da flexibilização do porte de armas que a gente já conversou aqui, qual é a dificuldade que existe de integração dos sistemas para fazer esse monitoramento a contento? Porque esses métodos não são caros. Qual é a dificuldade, então, para se fazer? Pois é, essa é uma excelente pergunta que a gente, enfim, não tem a resposta. Mas é isso, o Brasil tem hoje dois sistemas diferentes, um da Polícia Federal e o outro do Exército, para registrar as armas compradas por civis. No Exército ficam os CACs, na Polícia Federal fica a Polícia Civil, empresas de segurança privada, enfim, outras categorias. E esses bancos de dados nunca foram integrados. A gente acha que não há interesse político, não há interesse técnico. e aí você tem essa fragmentação da informação. Então, para a gente conseguir fazer as análises que a gente fez ao longo do nosso trabalho, de quantas armas estão nas mãos de civil, tem que pedir via lei de acesso para um órgão, depois pedir para o outro, juntar as bases de dados. Ela sempre vem de formas confusas, diferentes. Veja, se a gente da sociedade civil não consegue fazer uma análise, quem dirá um trabalho sério de fiscalização? Então, por isso é tão importante, e eu reitero, que seja transferida a competência sobre os CACs para a Polícia Federal, que já tem o controle no SINARME das armas de polícia civis, de pessoas que compram para defesa pessoal, das empresas de segurança privada, e passem a ter as informações dos CACs para ter um banco de dados único. E aí a gente conseguir organizar melhor a fiscalização. Porque com o banco de dados integrados, você consegue identificar quais tipos de armas estão sendo compradas, em que região, quais quantidades. Se tem proprietários que compram um número muito grande de armas, e aí acende uma luz amarela, é preciso reforçar a fiscalização. Por que está comprando 20, 30 armas? Que atirador desportivo é esse? Então, veja, com as informações integradas, você começa a ter inteligência de análise para direcionar a fiscalização, que é limitada, não dá para estar em todos os lugares. Então, isso é mais do que urgente. O Estatuto do Desarmamento de 2003 já previa essa integração, que nunca aconteceu, e agora essa necessidade, então, de tirar do Exército, que também faz um trabalho, tem feito um esforço aí nessa transição para a PF. O que falta agora é o governo federal, de fato, fazer a contratação dos profissionais da Polícia Federal, estruturar essa área para que a partir de janeiro de 2025, a PF consiga fazer esse controle. Sem informação, não dá para fazer planejamento, não dá para fazer fiscalização, e a gente anda capenga há muito tempo. Não à toa, há tantos casos de desvio, porque você não tem capacidade de produzir inteligência para fazer as fiscalizações de forma mais efetiva sobre essas armas, né? É muito importante, porque também essa assinatura do presidente Lula, essa canetada para controlar melhor, para tornar mais rígido o controle de armas no Brasil, não é o suficiente, e tem uma questão que eu acho que seria interessante a gente comentar, que é a questão política, de ter aí uma queda de braço hoje que existe entre o governo federal, também o judiciário, e o Congresso, principalmente, agora, enquanto a gente está gravando, né, na semana anterior, do que isso vai ser voltado a colocar em pauta, mas existia uma previsão de votação no Senado para votar o tal do PDL 206 de 2024. E aí você vai poder explicar para a gente essa história. Só que acabou acontecendo um acordo entre os parlamentares e o governo para editar um novo decreto para corrigir alguns pontos dele. Então, o que a gente tem que ficar de olho especificamente nesse projeto, as correções que precisam ser feitas, que são as mais urgentes, já que ele está voltando para a pauta e poderia piorar muito esse cenário que a gente está conversando aqui, né, Carolina? Exatamente. Acho que o que a gente precisa ter em mente é que o controle responsável de armas passou a ser uma prioridade do governo federal com a mudança de gestão, né? Não à toa foram aprovados dois decretos, um em janeiro e outro em julho, pelo presidente Lula, para reorganizar, não é proibir o acesso à arma, mas é fazer isso de forma responsável, né? O lobby armamentista não é novo no Congresso Nacional, ele existe há muito tempo, ele foi por muito tempo financiado pela indústria de arma, depois com a mudança de financiamento houve mudanças, mas hoje a gente tem um grupo relativamente forte no Congresso que defende interesses armamentistas com o crescimento dessa categoria dos CACs, a gente tem CACs em todos os lados, então está todo mundo interessado em defender a sua agenda de poder atirar e ter acesso à arma e pouco interessado na segurança pública. Então a gente precisa ficar atento é que o governo federal, ele precisa voltar a priorizar esse tema, né? Na nossa leitura, ao longo de 2023, isso foi uma prioridade, com a mudança de gestão, o Ministério da Justiça deixou um pouco de lado o tema de controle de armas, a bancada da bala ganhou força, inclusive em negociações com o Ministério da Justiça, e começa a colocar em xeque alguns pontos do decreto do presidente Lula. É claro que esse decreto, ele pode ser melhorado, mas o que o Congresso faz é pautar esse PDL, que é um projeto de decreto legislativo para assustar alguns pontos do decreto do executivo do presidente Lula, e o que exatamente eles estavam querendo mudar? Tirar requisitos de habitualidade. O que a gente tem hoje? Um atirador esportivo hoje está dividido em níveis, tem o nível iniciante, o nível 2 e o nível avançado, segundo ele progride de nível, ele pode comprar maior quantidade de armas. Para ele comprovar que ele é um atirador nível 3, ele precisa comprovar uma frequência no clube de tiro, a quantidade de uso dessas armas, para mostrar que ele de fato pratica o tiro. Porque se não, qualquer um diz solar atirador nível 3 e posso comprar até 16 armas. Então, o lobby está querendo tirar esses requisitos, dizendo que são requisitos muito exigentes, que colocam em risco, porque faz ter que ir várias vezes ao clube de tiro, mas eu me pergunto, se você pratica tiro e é um atirador esportivo nível 3, você vai ter que ir muitas vezes ao clube de tiro. Então, eles estão querendo tirar todos os requisitos de habitualidade, estavam querendo tirar essa distância mínima de um quilômetro para clubes de tiros e escolas, isso foi uma medida importante, clubes de tiros não podem estar a menos de um quilômetro de distância de escolas. Armas que são compradas, por exemplo, para colecionamento, elas, pelo decreto do presidente Lula, elas são exclusivamente para serem colecionadas. O PDL queria mudar isso e possibilitar essa mudança, então, se eu comprei arma para colecionar e amanhã quero praticar o tiro de esportivo eu posso usar a mesma arma, mudando a finalidade e também permitir colecionamento de armas automáticas, o que é muito grave porque essas armas elas funcionam, não tem nenhuma coisa, nenhum requisito que diga que elas têm que ser inutilizadas. Então, tudo isso é o que está em jogo no PDL. O governo federal deixou esse PDL rolar, não entrou em jogo na discussão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal também não entrou, o PDL estava quase sendo votado e aos 46 do segundo tempo entrou para fazer uma negociação e a gente não sabe bem o que vem. Então, qual foi a negociação? Ao invés do Congresso votar o PDL, que daria, se ganhasse, se ele fosse aprovado, daria uma sensação de perda para o governo federal, o governo resolveu dizer deixa que a gente faz um novo decreto para ajustar esses pontos que o PDL está querendo mudar. Só que a gente não sabe hoje o que vem. E o que é muito ruim é que o decreto do presidente Lula foi construído a muitas mãos por um grupo de trabalho, inclusive com representantes da bancada da bala, do Exército, da Polícia Federal. Embora eles reclamem, houve participação de muita gente. E esse decreto agora que o governo negociou está sendo feito aí no afogadilho e a gente não sabe o que vem. Como eu tenho achado que o governo largou um pouco mão dessa pauta, me preocupa haver muitas sessões aí para a bancada da bala, por exemplo, em relação à questão de clube de tiro, em escola, em relação aos critérios de habitualidade. Então a gente está num momento delicado. O governo precisa entender que não dá para fugir dessa pauta. Essa é uma agenda que tem que ser do governo. É uma agenda, uma prioridade dessa gestão e precisa ser assim conduzida. Então a forma como o Congresso, o governo lidou com o Congresso, me parece que foi deixar rolar e aí se assustou e nos 46 entrou para jogar, mas eu tenho dúvidas do que vem. Até porque o Ministério da Justiça não tem sido muito transparente em relação à sua visão sobre o tema de controle de armas desde que houve a mudança de gestão para o novo ministro. Tem um caso que eu acho importante de trazer também, apesar de não ser especificamente relacionado ao levantamento que a gente está conversando, mas também sobre a liberação de armas sob o governo Bolsonaro, que foi a liberação de armas para condenados por tráfico de drogas, também casos de homicídio. no primeiro semestre se falou muito sobre isso em 2024. E aí tem dados que são sigilosos que foram revelados pelo Estadão e foi algo que facilitou a liberação de armas também para essas pessoas, não só para a população em geral por conta dessa política armamentista. Eu queria te perguntar, nesses casos que foram identificados, por exemplo, não se voltou a falar mais disso, mas que medidas poderiam ser eficazes para a gente fiscalizar, já que esses arsenais, essas pessoas, a gente sabe que elas têm uma grande quantidade de armas em casa, como é que se verifica, por exemplo, se houve desvio ou não, se essas armas continuam, se elas estão em condições adequadas ou se elas nunca estiveram, enfim, porque isso representa um perigo para a população. então eu queria entender o que a gente pode, como o governo federal inclusive poderia atuar, se teria alguma política, algum programa, não sei, recompra de armas, o que poderia ser feito para tentar, digamos assim, amenizar um pouco essa situação, porque consertar, de fato, eu acho que se perde muito quando essa flexibilização já aconteceu, né Carolina? Você está se referindo, esses dados são dados oriundos de uma auditoria do Tribunal de Contas da União sobre o sistema de fiscalização do Exército, né, e é muito impressionante o que essa auditoria revelou, que o Exército, enfim, fornecia armas aí para pessoas com condenação, como você mesmo disse, por homicídio, com antecedentes criminais envolvidas em crime organizado, mostrando essa baixíssima eficiência na fiscalização pelo Exército. Então, eu acho que isso, ele deixou estampado essa baixa capacidade do Exército fazer esse controle, por isso eu volto a dizer, uma primeira medida é a transferência de competência de fiscalização, tirar do Exército e passar para a Polícia Federal a fiscalização sobre os CAATs, com o rearranjo do banco, do sistema onde as informações são registradas, com análise mais profunda desses antecedentes, tem questões complicadas também, né, de conexão entre os dados de antecedentes criminais que muitas vezes vem dos judiciários brasileiros, né, e às vezes não tem essa integração desse banco de dados, eu entendo que tem dificuldades também, que não é só uma responsabilidade exclusivamente do Exército, mas assim, a gente precisa priorizar, porque não dá para a gente ter essa quantidade enorme de armas na mão de pessoas condenadas, por exemplo, por homicídio. Então, acho que o primeiro ponto é fazer efetivamente a transferência da fiscalização e controle sobre os CAATs para a Polícia Federal, com condições, e aí o governo federal precisa priorizar de novo, precisa ter recursos, fazer a contratação do efetivo da PF, investimento em sistema, para a gente ter uma boa estrutura de fiscalização. Depois disso, precisa montar esquemas de fiscalização, a partir da análise de inteligência sobre esses dados, como eu disse, locais que compram armas, compra mais pistola, compra mais fuzil, aonde isso está distribuído no Brasil, organizar fiscalizações, né, organizar forças-tarefas para fazer as fiscalizações, e aí checar como é que está essa distribuição. Também é preciso, a gente sabe que as armas, elas têm prazos para serem renovados os registros, né, também, antes do governo Bolsonaro, esse prazo foi expandido para 10 anos, então a pessoa comprava uma arma, só depois de 10 anos ela precisava renovar o registro, fazer os novos testes psicológicos de aptidão, esse prazo diminuiu para 3 anos, então é preciso fiscalizar a legalização e o novo registro dessas armas, então tem que organizar, diferentes níveis de fiscalização e ter medidas adequadas para quando essas armas devem ser apreendidas, em que situações as armas que estão em situação ilegal precisam ser apreendidas, organizar a estrutura para isso, e como você falou, existe a previsão, e era uma ideia inicial, de um programa de recompra, que hoje é diferente do que foi o programa de entrega voluntária de armas, quando as pessoas entregam arma por uma indenização de 300 reais, porque essas armas que estão em circulação, em circulação, chegam a custar até 15 mil reais, então um programa de recompra hoje precisa ser um programa com investimentos robustos para que o Estado recompre a custos mais altos, porque essas armas são caras, e se não tiver um ganho financeiro, o dono dessa arma pode inclusive desviá-la para o crime, então tem que ser interessante, e essas armas precisam, por exemplo, ser repassadas para as forças de segurança, então não é um desenho fácil, mas é um programa possível, então de novo eu volto ao tema, para dar certo tudo isso, o governo federal precisa voltar a priorizar a agenda de controle de armas, porque não são políticas simples, são políticas que precisam de investimento de recursos, precisa ter um custo político, porque a bancada é pesada, porque o debate público é pesado, tem muita crítica, então, e me parece que o governo federal perdeu essa prioridade, então, eu não vejo hoje muita perspectiva dessas outras ações andarem, e aí a gente continua refém de uma má fiscalização de armas sendo vendidas para pessoas com antecedentes criminais, de nenhuma fiscalização sobre essas armas que acabam indo para o crime organizado, então a chave hoje é o governo federal precisa voltar a priorizar essa agenda para dar conta de tudo isso que eu mencionei, que não é uma tarefa simples. E tem um outro recorte aqui que eu queria aproveitar, porque a gente está no mês de agosto, e foi justamente nesse mês que a Lei Maria da Penha completou a sua maioridade, a gente teve essa data no início do mês de agosto, só que a gente tem, obviamente, um número que continua crescente no país, até aqui para trazer especificamente o número de denúncias do Disco 180, no primeiro semestre de 2024, cresceu 36%, isso em relação ao ano de 2023, portanto, ano passado, isso para mostrar como a violência contra a mulher, na contramão até de outros tipos de violência, continua aumentando. E eu queria te ouvir falar sobre a relação do aumento de CACS em relação à violência contra a mulher, ela faz crescer a violência contra a mulher, como é que você retira a arma do contexto da violência doméstica, porque essa é uma tarefa muito difícil aqui no Brasil também. Eu acho que é preciso fazer uma distinção, a gente não consegue afirmar tão causa e consequência aumento de CACS e aumento de violência doméstica, eu acho que a gente também tem que ser muito correto em relação a isso, o que a gente consegue afirmar é aumento de armas em residência, elas aumentam, tem aumentado o número, aumenta o risco de uma mulher ser morta dentro de casa por uma arma de fogo, porque essa arma pode ser comprada por um CAC, ela pode ser comprada por uma pessoa que comprou para defesa pessoal e aí ela não é um CAC, ela se registrou na Polícia Federal, um policial que tem a arma em casa, então tem várias naturezas de arma em residência, então a arma de estar comprada para se defender em casa, ou ter essa arma em casa, ela é um risco para a mulher. A gente faz pesquisa olhando os dados do DataSus produzidos pela saúde, de homicídios de mulheres, e a gente percebe que nos últimos anos aumentou o percentual de mulheres mortas em casa por arma de fogo, e isso acende uma luz amarela. Tem um discurso interessante, inclusive no Congresso, de que a mulher precisa se armar para se defender, essa ideia da mulher guerreira, só que o que a gente esquece é que é uma mulher numa situação de violência doméstica, ela já está muito vulnerável, ela tem medo do seu marido, ela tem muitas vezes dependência financeira, ela está extremamente fragilizada, dificilmente ela vai conseguir se fortalecer a tempo para comprar uma arma e se defender. A arma no contexto da residência, em geral, vai ser do agressor e vai ser usada não só para matá-la, mas para fazer abuso psicológico, a gente viu na nossa pesquisa que aumenta o número de violência financeira, violência psicológica e violência sexual dentro de casa com arma de fogo, então o simples fato de você estar ali e vai jantar com o seu companheiro que é seu agressor, ele deixa a arma em cima da mesa ou deixa a arma embaixo do travesseiro dando um recado muito nítido de quem manda ali na situação. Então a gente precisa retirar a arma de fogo do contexto de violência doméstica. Como é que a gente faz isso? Houve uma lei, aprovação de uma lei em 2019, a lei 13.880, que inclusive alterou a lei Maria da Penha, que passa a tornar obrigatório que quando uma mulher vá a uma delegacia a reportar uma violência doméstica, o delegado, a delegada precisa perguntar para essa mulher se o agressor tem uma arma. E, sendo positiva essa resposta, o que o delegado precisa fazer? Ele precisa avisar ou a Polícia Federal ou o Exército onde essa arma estiver registrada para suspender o registro e deve pedir para o juiz mandar apreender essa arma, para tirar a arma do contexto de violência. Então a aplicação dessa lei me parece uma medida muito importante, ela ainda não é uma lei conhecida e ela é uma lei muito pouco aplicada. Eu acho que tornar pública essa lei, fazer campanhas, fazer formação, instar os operadores de segurança pública aplicarem essa lei para apreender a arma de fogo do contexto de violência doméstica, eu acho que é uma medida importante para a gente minimizar o risco de mulheres serem mortas por arma de fogo no contexto de violência doméstica. Muito bom, Carolina. Quero muito te agradecer. Acho que foi muito esclarecedor e a gente tem que continuar monitorando principalmente como é que as coisas vão se desenrolar no Congresso Nacional, nesse caso, especificamente no Senado, mas o assunto vai voltar a ser discutido, é uma preocupação muito importante, então quero te agradecer a você e ao seu trabalho também no Instituto Soda Paz, vocês fazem um trabalho fundamental. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Gabriela, conta sempre com a gente. Vocês também, obrigada. Gente, em detalhes de hoje, vai ficando por aqui, eu quero te lembrar que estamos sempre no ar no YouTube às 10h30 da manhã, depois você fica com o Mercado Investimentos e rolei ICL, a partir de agora, 6 horas da noite, tem ICL Notícias 2ª edição e você pode também ouvir em detalhes nas plataformas de áudio, se você preferir, em qualquer momento do seu dia, lavando uma louça, cozinhando, enfim, na academia, você pode ouvir o nosso programa em qualquer horário, quando for mais conveniente para você. Obrigada e depois, amanhã a gente está de volta. Existe uma doença que tomou conta do nosso país e que ninguém pode falar sobre porque os principais jornais, os principais canais de televisão e os principais influenciadores foram literalmente comprados pela razão da doença. A gente está falando das apostas esportivas. O Brasil se tornou o exemplo do mundo de como isso pode destruir milhões e milhões de vidas. O ICL, mais uma vez, resolveu enfrentar essas pessoas e produziu o documentário Batch, o jogo sujo que ninguém comenta. E a gente quer convidar vocês para assistir o lançamento dessa série documental que vai acontecer no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai estar junto, discutindo. Esse que é um dos temas mais importantes do nosso país atualmente.